Olá, neste vídeo eu quero mostrar para vocês a nova versão da nossa plataforma, a AgriAnalises. O laudo que vocês verão foi gerado a partir da coleta e da análise do DNA presente em uma amostra de solo. Vamos lá? Esta é a página principal da AgriAnalises. No menu Análises, nós podemos acessar as amostras realizadas pelo cliente. Clicando em uma das análises, nós acessamos o laudo individual, que se inicia pela página de resumo. Aqui nós apresentamos a informação referenciada com um banco de amostras padrões da cultura que está sendo analisada. Também é apresentada uma legenda para a interpretação do laudo e as informações daquela amostra em particular. Nesta página de resumo, são apresentadas as informações de maneira sintetizada referentes aos três eixos de informações que nós analisamos. Saúde, funcionalidade nutricional e biodiversidade. Ao longo do laudo, nós podemos observar gráficos de colunas que são interativos. Desta maneira, um cliente pode enfatizar um grupo microbiano que ele tem maior interesse em investigar. Na segunda aba, estão apresentadas as informações referentes à saúde do solo, que incluem vários tipos de detalhes diferentes e a indicação das ameaças encontradas neste solo. Na terceira aba, são apresentadas as informações do eixo funcionalidade nutricional. Aqui nós podemos observar informações sobre 11 nutrientes. Na quarta aba, estão presentes as informações sobre a biodiversidade do solo. Na quinta aba, nós apresentamos comparações da amostra com solos de referência. E estes gráficos também são interativos, permitindo que o cliente enfatize um grupo microbiano que ele quer observar. Apresentamos comparações da amostra com o banco internacional e com o banco nacional, através de uma análise de componentes principais. Na penúltima aba, é apresentada a informação técnica daquela amostra. E na última, está presente um guia para a interpretação do laudo, contendo explicações de cada um dos itens apresentados em todas as abas. A agra-análises contém um segundo ambiente que pode ser muito útil para o cliente, que é o ambiente de comparações. Neste caso, nós podemos comparar múltiplas amostras. O cliente pode selecionar as amostras que deseja comparar. Elas podem ser filtradas de acordo com vários critérios. E ele vai clicar em fazer comparações. Então, neste ambiente, a gente pode acessar as cinco amostras selecionadas de maneira comparativa, em relação com todos os indicadores que são apresentados individualmente nos laudos de cada amostra. Só que esta informação, ela é também interativa. Então, o cliente pode, por exemplo, selecionar aqueles atributos que se encontram abaixo da média, enfatizando os aspectos dos solos que precisam ser melhorados. Ou então, ele pode enfatizar os aspectos que estão acima da média, mostrando os maiores potenciais destes microbiomas. Toda informação é apresentada de maneira similar, incluindo a detecção de organismos patogênicos. O mesmo sistema é empregado para as informações associadas com a nutrição e com a biodiversidade. Porém, na biodiversidade, nós podemos também utilizar gráficos comparativos, que são também interativos, que permitem que o cliente destaque os grupos que ele tem interesse. Nós também apresentamos, na aba de biodiversidade, um outro tipo de comparação interativa, que envolve os gêneros de maior ocorrência nas amostras selecionadas. Então, aqui nós também podemos enfatizar, entre os gêneros de maior ocorrência, aqueles que são promotores de crescimento vegetal. Eles ficam destacados com uma cor verde. Ou então, nós podemos enfatizar os grupos que incluem organismos patogênicos, que ficam destacados com essa cor salmão. Tudo isso são ferramentas para a tomada de decisões inteligentes baseadas na análise genética do seu solo. Clique e conheça o poder da biociência para a eficiência e produtividade do agronegócio. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto